Há 25 anos essa turma se reúne para fazer a pelada do Ajax. Confira como foi aqui em Goiabeiras essa festa do futebol amador capixaba. Uma alegria poder todo domingo, a gente tem um compromisso, uma responsabilidade de vir. É por hora de chegada e não tem esse negócio de dizer porque um quer jogar mais do que o outro. Para poder jogar ele tem que chegar até as seis da manhã e por hora de chegada. E o décimo, o vigésimo, depois entra quem chega no vigésimo segundo e assim por diante. E agradecer ao nosso presidente Ademir que consegue agregar e segurar esse grupo aqui há mais de 25 anos. Nome de craque, hein Zico? Ah sim, rapaz. Você recebeu um apelido de um grande amigo, Mota, que a gente não faz parte da nossa equipe mais. Mas jogar com a galera aqui é muito bom. Os pessoal sabem jogar, então fica fácil para a gente. Adriano, essas duas assistências do Zico, dois gols. Bom, o cara ganha parceiro, antigo aqui, né? Pegava pesado, tem dois anos pra fazer aqui, mas o pelado é muito bom, os caras 10. Aí graças ao Zico aqui. Então pra mim é uma grande satisfação participar todo domingo dessa grande pelada que nós temos. Que há 28 anos que nós brincamos. E respeito muito os dois. O dia que eu fundei a pelada, eu fui no campo 3 de maio, eu fundei com seis de um lado e seis do outro. Fiz meio campo. Aí foi aparecendo, aparecendo, tô fluindo. Veio meu amigo Perovão, veio o Gredinho. E hoje em dia tá no limite que tá. Nós temos uma média hoje de 40 atletas. É que chove, que faça sol, inverno, verão, feriado. Nós estamos aqui no campo pra poder compartilhar esse domingo que é um gênio mental nosso. Pra poder participar com esse grupo maravilhoso.